Gostaria de saber sobre a viúvez jovem. Você poderia me esclarecer se ficar viúva três vezes durante uma encarnação faz parte da minha programação encarnatória? É importante, Jorge, quando você vai pensando, a gente dizer para os nossos ouvintes que estão espalhados pelo mundo que a gente acaba chegando a um público espírita, não espírita e simpatizante da doutrina espírita, e muitas vezes sem religião nenhuma, como a gente tem várias questões, e o objetivo do pinga-fogo é esse o objetivo, prestem atenção nas respostas que o Jorge traz. Ele explica, explica no final e consola. Eu acho que esse é o nosso papel, consolador. Vamos lá? Bom, o que diz o espiritismo sobre casamento viúvez? Ele diz o seguinte, que nós renascemos programados para casar ou programados para não casar. Nós temos pessoas que vêm programadas para virem à Terra, encontrar o seu parceiro e casarem. E existem pessoas que reencarnam para não encontrar o parceiro e não casar. Ok? Então, o tempo vem para programado para casar, programado para não casar. Só que isso é a programação. E nem sempre programações são seguidas. Há pessoas que vieram programadas para não casar, mas casam. Elas casam. Mas ela não veio programado para casar, mas ela casou. Ela sai da programação. E aí, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Tudo se arruma. Desmontou o que era programado, os espíritos já rearrumam. A programação espiritual parece o GPS do carro, sabe? Ela tem uma rota, aí você passou naquela rua, ele já se reprograma. Não foi por aqui, então, não perde a programação. Ah, e era para não casar e casou. Então, agora, a encarnação vai ser um fracasso total. Não. Tudo se aproveita. Passou do ponto, o GPS se redefine e uma nova rota é apontada, porque novas experiências você vai viver com a opção que você fez. Então, eu vim programado para não casar e caso. Eu vim programado para casar e não caso. Há pessoas que vêm programadas para não casar, para casar e não casam. Como existem pessoas que vieram programadas para casar com A, mas casam com B. Não tem paciência de esperar o A e acaba casando com B. Ah, então, para que serve esse planejamento, se de repente não é seguido? O planejamento não é destino. O planejamento é a percepção dos espíritos do que é melhor para acontecer para nós. E eles vão atuar para que esse melhor aconteça. Mas nem sempre a gente ouve. As intuições vêm, mas a gente pega outro caminho. Da mesma forma, a gente veio programado para viver durante um certo tempo com alguém. Mas esse alguém que a gente está vivendo, ele bebe, ele se droga, ele corre muito no trânsito, ele... ele se expõe muito a perigos e acaba desencarnando antes do previsto. Eu não estava previsto de ficar viúvo. Mas o meu parceiro, a minha parceira, tomou uma decisão e me impôs uma viúvez que não era prevista. Então, nem todas as vezes que nós ficamos viúvos, isso significa que era o planejamento inicial. Não era. Assim como a separação. Não, não era. Mas aconteceu. E uma vez acontecido, a gente tem que aproveitar o que aconteceu para o crescimento em cima da experiência. Aí você pergunta se a sua viúvez era uma programação. Pode ser e pode não ser. Pode ser que realmente a previsão era de que seu parente, seu cônjuge, ficasse pouco tempo com você desencarnar, se você ficar sozinho. Experimentar a viúvez, criar os filhos sozinho. Esse seria o grande desafio. Viver a vida numa nova realidade, sem a presença do companheiro ao seu lado. Mas pode ser que não. Pode ser que essa circunstância tenha ocorrido fora da programação espiritual. O nosso cônjuge tomou a decisão de sair da rota. E como é que eu vou saber se era o previsto ou não? Observando a doença pela qual nosso companheiro partiu. Se ele teve parcela de contributo na experiência que o desencarnou, dá para a gente imaginar que a programação não era essa. Mas se ele não contribuiu para isso e simplesmente aconteceu alheio à vontade dele, aí você é. Então, realmente, a programação era para que isso acontecesse. O marido vinha, estava indo para o trabalho, e aí, na parada do ônibus ali, olhando para o celular para ver as coisas, o avião vem passando em cima, aí baixa o trem de pouso, quando baixa o trem de pouso, a roda do avião cai lá de cima. Se solta a roda do avião. A roda vem caindo, 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 pô, cai em cima dele. O que ele contribuiu para isso? Então, ele não tomou nenhuma atitude para que isso acontecesse. Então, é mais razoável considerarmos que a programação é essa. Mas se ele vem de uma vida de bebida, de exposição a risco, de viver de maneira que ele sabe que está se expondo a algo, que está conspirando contra a sua saúde, aí a gente diz, olha, ele também teve parcela de contribuição. Essa viúvia podia não ser a programada. Então, vai depender dessa circunstância. Com relação ao outro caso, das três situações de viúveis, aí a gente precisa verificar o que está acontecendo. Realmente, três, aí já é para a gente pensar o que pode estar acontecendo por trás disso. É mais provável de ser um processo de planejamento, porque você perder o primeiro parceiro, perder o segundo e perder o terceiro é um sinalizador de que alguma experiência mais forte a gente precisa viver. Porque são três pessoas que passam pela nossa vida e que desencarnam, deixando essa experiência amarga da viúvia para trás, para a gente. Nesse caso, o segundo, acho mais razoável a gente pensar que seja uma programação. Mas teria que ver. existe a remota possibilidade que todos os três tenham efetivamente contribuído para a sua desencarnação, promovendo assim uma viúvez desnecessária para cada um de nós. Ou, pode ser assim, o primeiro e o segundo poderiam até ser para desencarnar, mas o terceiro poderia ser aquele que iria conosco até o final. Mas ele tomou algumas decisões que conspiraram contra a saúde dele. Aí acabou esse terceiro caso, deixando a gente sozinho ser um parceiro.